Tava achando que ia pra um resort, né? 600 calorias no prato. Isso. Olha o prato do ogro aqui, ó. É spa, não é resort, não. Bom dia. Cafézinho da Manhã Fit aqui hoje. E agora em diante vai ser assim, né, amor? Sim. Reeducação. Olha lá. Truquinha. Quero só ver, vou cobrar dele. Ó, uns patinhos ali, que bonitinho. Ai, amor, essa parte eu amei do spa. Aqui é muito lindo. E gigante, né? Isso aqui é só uma parte. Tô com uma piscininha aquecida ali. Você vai entrar. Não vou entrar, tô correndo de água. Melhor hora do dia aqui no spa. Hora da massagem relaxante. Musiquinha de fundo. Tô quase dormindo aqui. Tá top. Deixa eu mostrar. Aí, ó. Quem tá fazendo massagem em mim. É muito bom. Queria amassar assim todo dia, mulher. Eu faço. Saindo da sauninha. Roupão mesmo. Agora tomar um banho quente. Precisa, né? Um filminho. Aí sim. Tchau. 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 Tchau.